O júri do Festival de Cannes premiou o veterano ator americano Bruce Dern, de 76 anos, como melhor intérprete pela atuação em Nebraska do diretor Alexander Payne. O cineasta americano recebeu o prêmio em nome de Bruce, ausente da cerimônia. Já o prêmio de melhor interpretação feminina da 66ª edição do festival foi concedido a franco-argentina Berenice Bejo, por seu papel de uma mãe destroçada em Le Paz. O filme é um drama familiar que se passa em Paris, onde Berenice Bejo interpreta Maria, uma mãe de família desgastada por problemas de relacionamento com a filha. A atriz também vem de um filme premiado no Oscar do ano passado, O Artista, que arrebatou as principais estatuetas da Academia de Hollywood em 2012.